Aqui na Tralha e Pesca de Itapura, você tem várias opções na parte de pesca e na parte de rações. E agora, nós estamos trabalhando com um novo produto. Então, para quem gosta de acampar, gosta de fazer alguma coisa em casa, então esse novo fogão, ele vem com essa chapa, produto é de inox. Mas, nessa chapa, nós temos uma saída, que é a saída do óleo. Quando você faz, às vezes, uma carne, você faz um lanche, aquele óleo você pode vir para cá. Esse fogão, ele tem algumas especialidades. Por exemplo, você pode usar ele no gás, tanto no botijão grande como no botijão médio. Você controla a pressão do gás. Aqui é a vazão. Ele tem dois fogareiros, então você pode fazer aqui um arroz e, ao mesmo tempo, você pode fritar um peixe. E para que é isso? Esse daqui é uma outra opção. Por exemplo, se você está na beira do rio ou você está acampando, aqui você pode colocar o álcool, tanto o álcool industrial como também o etanol. Segundo o fabricante, no etanol, se o etanol for de boa qualidade, ele aguenta de 3 a 4 horas. E no álcool normal, uma tampinha dessa dá para você usar 30 minutos. Então, se você está na beira do mar, você pode, na beira do rio, no campo, você deixa essa chapa, que ela vai proteger um pouco contra o vento. Aqui você vai fazer o seu arrozinho, aqui você vai fritar o seu peixe e, depois, você vai virar uma mesa. E você vê que esse equipamento tem algumas facilidades, principalmente para você carregar. Então, ele dobrado, olha, parece até uma mala. E você pode levar isso aqui também, ele é desmontado. Então, essa é uma novidade que temos aqui na Tralha e Pesca, onde estamos tendo aí uma bastante procura para atender tanto as pessoas que vão pescar, que gostam de acampar, ou até mesmo para você ter em casa. Tralha e Pesca Itapura. Beleza, Éder. Então, vem aqui. Aqui, encontra. Não é caro isso aí. Está mais barato que o que eu comprei em Rio Preto. Está mais barato que o que eu comprei em Rio Preto.